oi gente é você que é novo pelo canal já se inscreve deixa o like compartilha o canal com os amigos e ative o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo vocês receberem hoje eu venho aqui para fazer um vídeo a mostrar a vocês os meus santos parte 1 tem vários eu tenho vários santos mas essa só é a parte 1 só vou mostrar a quarta vamos começar com o São Francisco esse São Francisco aqui ó esse São Francisco vou pegar para vocês verem de perto esse São Francisco aqui ó custo bem feito ó bem feito esse santo ó esse santo foi o que comprei na festa de Nossa Senhora da Penha do Crato na Diocese do Crato se eu não se engano esse São Francisco aqui foi 15 Reais ou foi 15 Reais foi 15 Reais esse São Francisco mas também ele é bem feito ó aí agora vamos para o próximo o próximo esse São José ó esse São José foi eu que ganhei esse São José foi Raimundo que me deu babando aí comecei se ele se mudou daqui ele sempre dava santo a nós aí se mudou aí não deu mais não mas ele também é bem feito ó ele veio lá da festa de São José do Seminário em Costa esse São José aqui ó eu não sei eu não sei quanto foi eu só sei que eu ganhei esse eu não tenho ideia de quanto foi e a próxima santa é essa linda, maravilhosa, poderosa Nossa Senhora de Fatma tudo cheia de pétala ó de pétala não, de pedra ó tudo cheia de pedra ó ó ó ela é bem bonita também ó 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 e, ó e o próximo essa daqui foi o que ganhei de am risso como eu ganhei ela o Andô um véu e um monte de rosa branca e também ganhei agulha e linha para costurar o Andô A coisa Então essa santa aqui eu acho que custou muito caro Porque ela é linda E o próximo É ó Menino Jesus Esse menino Jesus Foi o que que é de minha madrinha É de Ivanha Ela me deu esse santa aqui Vai fazer Dois anos Não, acho que é três Três anos é dois É um desses, ou é três anos ou é doze E também ele é especial Porque ele tem A manjedoura Dele Aí bota aqui a manjedoura Bota ele em cima Aí fica assim Lindo e maravilhoso E também tem outra coisa Porque ele tira a coroa Mas a coroa está um pouco enquebrada Mas dá Ele tira a coroa Está saindo Já Está saindo Saiu Tanto faz Ele tira a coroa E tanto faz Que ele fica com a coroa Mas claro que eu gosto Porque ele é o rei do céu Vou botar aqui o céu Enquanto eu boto aqui a coroa Vou botar aqui a coroa Para vocês verem Eu gosto de botar com a coroa Porque Ele é o rei do céu Né gente É nosso pai É o rei do céu Eu deixo com a coroa Mas tanto faz aí Vocês botam aí nos comentários Se vocês querem que eu deixe ele com a coroa Ou ele sem com a coroa Não se esqueçam de botar nos comentários Vocês botam nos comentários Se eu deixo ele sem a coroa Ou com a coroa Vocês que decidem Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já vai deixar um like Compartilhe o canal dos amigos Não esqueçam E ative o sininho de notificações Para receber Novos vídeos E também É Não se esqueçam Porque essa foi a parte 1 Onde vai ter a parte 2 A parte 3 E a parte 4 Porque é muito santo Aí eu vou mostrar a vocês Então Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau